Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gente, essa novidade já tem um tempo que lançou, porém se eu tinha feito shorts do som de valsa, depois tem ouro branco também. Essas são as novas barras de chocolate lácteas, tanto são recheadas do som de valsa ouro branco, 98 gramas. E vocês vão ver uma coisa que eu vou contar um segredo pra vocês aí. Vou revelar esse segredo. Bom, muita gente não sabe e não faz nem ideia. Essa barra, por exemplo, do ouro branco, é o mesmo tipo de chocolate que você vai encontrar naquele ovo de páscoa, que vocês viram caríssimo, do ouro branco, sabe aquele que tá custando R$ 65,90? R$ 300 e pouquinhos gramas. Então se você comprar três barras dessas numa promoção, menos de R$ 20,00. Você vai ter a mesma quantidade do ovo e a mesma coisa. O chocolate, o mesmo sabor daquela casca. Isso também funciona para o som de valsa. Bom, qual que é o etude desse chocolate? Ele tem um recheinho bem suave aí do som de valsa ouro branco. Vou abrir com vocês e mostrar como ele é. Acabei de abrir, ele tem um recheio bem macio no meio. Que esse aqui é o mesmo recheio da casca do ovo de som de valsa. Hum, muito bom. Excepcional. Muito bom. Se a grana estiver curta para o ovo que tá caro, eu mesmo não compro. Compre a barra pra matar a vontade daquele ovo lá. Agora vamos para o de ouro branco. Vamos para o de ouro branco. Ela tem o recheio que lembra o bombom ouro branco. Aquele recheio marrom, chocolate escuro. E ela tem também os flocos de ouro branco. Hum, ó. Para mim é bem fiel o bombom. Eu achei ambos extremamente doces. Hum, mas eu gosto. Então, se você quer o ovo de páscoa, tá com muita vontade de ver lá no pendurado, ver esses valores de R$65,00, compra a barra que é a mesma coisa. E é muito bom. Não estão derrubando o comércio da páscoa. É uma sugestão pra você que tá com a grana curta, tá? Se você pode comprar o ovo e gosta, fica à vontade também. Nada lhe impede. Aliás, eu venho do ovo de páscoa. Saiu um vídeo do ovo de páscoa aí. Vários que eu vou fazer também, que eu sou apaixonado por ovo de páscoa. Mas as barras, como eu digo pra vocês, é uma opção aí. Mas em conta, você sentiu o sabor do ovo. Você paga aquele valor tão caro. E o mais caro que você vai comprar essa barra são R$7,00, R$7,50, R$8,00. Ela, às vezes, tá até 5 e pouco na promoção. Então, ó, vale a pena, super recomendo. Ela é doce, mas é muito boa. Lembra muitos bombons.